Bem, no dia 3 de maio desse ano, uma mãe procurou a Polícia Civil, mais precisamente a Delegacia Distrital, alegando que seu filho menor de 4 anos de idade havia sido abusado sexualmente no interior de uma escola municipal e de imediato designamos o doutor Aldo Santabosa para cuidar e coordenar a investigação policial, onde o mesmo de imediato encaminhou essa menor para que fosse feito o exame médico legal, o exame de abuso sexual, o exame sexológico na cidade de Patos. Nós estamos até então aguardando o laudo pericial, vamos reiterar esse ofício no sentido de que o IML de Patos nos forneça o laudo original para que, diante do laudo, a gente tenha materialidade para darmos continuidade à investigação. Na realidade, um inquérito policial foi instaurado desde aquela época, foram tomadas todas as providências judiciais na esfera da Polícia Civil para que tenhamos êxito aí no decorrer das investigações e no que toca a autoria do delito. Ou seja, a criança foi, a mãe foi ouvida, a criança foi examinada mediante um médico legista, estamos apenas aguardando o laudo pericial, convocamos o conceito tutelar, o conceito tutelar sabe do caso, as psicólogas também sabem do caso, o próprio Ministério Público também está à par da situação e nós estamos no andar das investigações, das diligências no sentido de elucidar o crime. Bom, doutor Silvio, se realmente for constatado essa prática, essa irregularidade, qual vai ser o trabalho da polícia a partir de agora? De posse do laudo pericial positivo, ou então, mesmo o laudo pericial sendo negativo e tendo havido um abuso sexual, e em sendo negativo o laudo pericial, a gente tenha testemunhas que viu, ou testemunhas que viram, esse menor sendo abusado por outra pessoa, nós vamos fazer de tudo para que identifiquemos essa pessoa, se adolescente responderá por ato infracional. Se adulto, poderá ser indiciada nos crimes de estupro de vulnerável, ou de abuso de qualquer outro artigo relacionado aos crimes sexuais, ou se for menor de 12 anos, não existe responsabilidade criminal, porém a mãe, caso queira, poderá entrar com ação civil, aliás, poderá entrar na esfera civil contra o colégio, porque o colégio pode ter ocorrido na esfera do ensino, na esfera do colégio, algum tipo de omissão. Isso aí vai ficar a cargo aí das demais diligências.